O meu nome é Wilson, eu sou de Mirasol, bem próximo a São José do Rio Preto. Atualmente trabalho em São José do Rio Preto, atuo como DBA pleno. Eu fiz a aquisição do curso de DBA, do iniciante ao avançado, faz mais de um ano e meio, mais ou menos. E a plataforma ajudou muito a auxiliar nos problemas do dia a dia na empresa. Tenho muito conhecimento lá dentro, realmente é o que o curso diz, é do iniciante ao avançado. Então, desde o provisionar o ambiente, até mesmo gerenciar ele na questão de performance, de tuning. Realmente o curso ajudou bastante a rotina de um DBA. Cara, a imersão até o momento só tem coisas positivas. O contato com todos os outros alunos que vieram até aqui, também tem o pessoal que está remoto também participando. A gente tem o aluno Valério que deu várias dicas de SQL Developer para nós. É uma ferramenta que tem muitas funções e a gente nem imagina. E o Valério que tem mais acesso conseguiu compartilhar também, mesmo estando remoto. Cara, é uma experiência incrível. A gente tem muita informação aqui e muito o que aplicar no dia a dia. Cara, eu acredito que essa ideia de networking é incrível. A nossa área de banco de dados, você ser um DBA atualmente, é muito difícil você ter contato com outros DBAs. É difícil você achar pessoas no mercado para ter esse networking. Então, você ter esse contato mais próximo com pessoas de outras empresas, pessoas que prestam consultoria em banco para outras empresas também, nem sempre trabalham ali internamente para as empresas que eles prestam o serviço. Então, eles têm um cenário muito abrangente de informações e vários outros programas que eles já passaram no dia a dia e podem compartilhar esse tipo de informação, né? É algo muito legal. Então, eu acredito que o networking é uma das principais atividades de participar da imersão, né? Você ter esse contato com todo mundo que está aqui e todo mundo que também está participando. Cara, participe, participe, porque a experiência é muito bacana. É o que eu comentei, você vai ter muita informação aqui dentro. O Guilherme prepara todo o conteúdo, o Hudson aplicando esse conteúdo para a gente no cenário de performance turning. É um cenário muito bacana. Então, além de toda a informação que você consegue no curso, também o networking com as pessoas, né? Pessoas que trabalham na área, convive aquilo que você vive na sua empresa. Então, participe!